Maxi Clima, seu caminhão, seu lar. Fala galerinha do canal do Beto Brasil. O seu, meu, nosso canal de entretenimento aí para a galera que curte caminhão e curte também essa vida louca. Curte também essa parada de dirigir, liberdade, pá, né? É nóis, galera. Eu estou aqui só no todinho. Você está noz. Então, eu carreguei ali no Guarulhos. Estava lá em Santos, né? Abraço aí para a galera de Santos. Tive aí um feedback aí nos comentários dos vídeos aí. Bem positivo, a galera dando dicas e tal. E foi bem legal aí o feedback. E espero sim, com certeza, voltar logo lá, voltar lá em Santos. Espero voltar lá em Santos para conhecer o restante das praias, né? Que a galera comentou lá que a praia que eu fui é uma das praias, né? Eu pensei naquela, eu pensei que aquela fachada de areia lá era uma praia só. Mas disse que lá se divide em várias praias, né? Então, vamos lá. Próxima vez quero conhecer por completo lá, hein? Levar cristal. Cristalóizinha. E é o que liga, galera! A volta foi ali pela imigrante, né? Igual eu comentei ali no vídeo da cozinha ali, fazendo almoço ali, né? Comentei lá que a volta foi pela imigrante. Também, né? Falando do vídeo ali do almoço ali, eu fazendo almoço ali. É um feedback bem bacana, bem legal. Show de bola. Tô gostando, galera. Tô gostando de cada vez mais... Tá aumentando aí o meu carinho por vocês. Eu tô recebendo bastante mensagem positiva. Tá sendo bem legal aí fazer vídeos, galera, pra vocês. Porque quando a gente recebe essa energia positiva... Olha o caminhão aí com as placas do Paraguai, ó. Largo total. 10 metros. Então, quando você faz um vídeo que você recebe um... 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 Um feedback legal. Isso te anima a você a criar mais. Então, eu tô gostando demais, galera. Demais na conta mesmo. Tá valendo a pena, tá valendo a pena apagar a internet pra postar vídeo, viu? Tá dando um gasto absurdo. Tô louco. O eletor de velocidade tá errado demais. Marcou 107 por hora. Eu tô de 70. Rapaz, o tomate é a 107 por hora. Tá bom demais, velho. Tentadão, hein? Então, galera. É isso, viu? Muito obrigado mesmo. Fazer igual a Pathy. Beijo, beijo. Ah, eu acredito, hein? Dá licença. Maravilha de tomar esse estoginho. Tá me complicando. Então, povo, povo querido, amado do meu coração, é... Eu tava aqui, tava cá pensando com os meus botões, o que será do país se nós pararmos? O que será do país? É igual agora, já mandaram uma mensagem aqui pra mim. O pessoal tava perguntando lá no vídeo que o diesel vai subir lá e tal. Perguntando das fontes, onde é que eu tinha achado e tal. Eu vi comentários do Facebook, falou no jornal. E também agora, acabei de receber uma notícia que agora... Essa próxima semana, acho que segunda-feira vai dar início aí, né? A paralisação. Não sei se segunda agora vão paralisar ou se vão iniciar, né? Eu sei que a mensagem tava falando que ia dar início, né? A paralisação. Então... Se parar, galera. Se parar. É bom, é ruim. Eu tava aqui pensando. Se parar, vai ser bom ou vai ser ruim? Ruim, né? Vai mudar alguma coisa? Vai... Vai influenciar o governo? Vai apertar o governo? Vai forçar o governo a agir, a fazer alguma coisa? Ou o governo não vai tá nem aí? E vai deixar... Quem parar se lascar? Entendeu? Vai inventar um meio pra transportar as cargas? O que que será? O que que será que vai acontecer? O que que será que acontece? Se realmente o Brasil... Se os caminhoneiros do Brasil pararem, né? Como que... Como que as empresas de transporte vai reagir? Como que as empresas de transporte vão reagir? Como que... Como que os autônomos vão agir? Até quando... É... Até quando, assim, um autônomos suportaria, né? Ficar parado aí... É... Com suas prestações vencendo... Né? E... E se parar... Compensa mais deixar as prestações atrasar... Ou compensa mais deixar do jeito que tá... E... Ficar pagando prestações... Aí... Apertado... Atrasada... A gente... Antes da gente agir... A gente tem que pensar bem, né? Eu... Tenho... Eu tenho a minha opinião, né? Eu tenho a minha opinião, mas... É... Não é válida, né? No momento não é válida. Eu fico... Eu tô imaginando aqui... Uma paralisação. Ela será boa ou será ruim. Né? É... Eu lembro quando... Quando se começou ali a cogitação, né? De que... Tinha que tirar a presidenta... Tinha que tirar... Porque tinha... Porque tinha... Porque não tava prestando... E por que isso e por que aquilo... E tirou... Tiraram... Conseguiram tirar... E agora? E agora? Tirou... O que que adiantou? Tá um cara aí... Que tá todo mundo reclamando dele... Tá todo mundo falando que ele é... Ele é ruim... Que ele é isso... Que ele é aquilo... Né? Que ele não tá fazendo nada... Que ele tá piorando o Brasil... E pá e tal... Mas tiraram uma... Porque disse que tinha que tirar... Porque não tinha jeito... Porque tinha que melhorar... Se tirasse ia melhorar... Se tirasse ia melhorar... E tal... Será que... É... Não sei... Quanto falando... Minha opinião... É pra mim... Eu sou... Eu sou a favor de uma causa... Aliás... Eu não tenho causa, né? Eu sou a favor de uma ação... Eu concordo com o tipo de ação... Mas... Aqui não convém... Eu discutir sobre isso... Eu quero... Eu quero saber... De vocês... Assim... A seguinte situação... Assim como... Falaram... E falaram... E falaram... Que tinha que tirar a Dilma... Porque se tirasse ia mudar... Se... Os caminhoneiros do Brasil... Do... 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 Da nação brasileira... Parar... 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 Se chegasse a parar... Por completo... Né? Será que ia ser bom? Será que vai ser bom? Ou vai ser ruim? Fica aí... Essa minha... Esse meu pensamento aí... Sabe? Que eu quero dividir com vocês aí... Será que realmente... O comércio vai secar... O farmácia vai acabar remédio... O posto de combustível vai... Acabar o combustível... Será? O Brasil... Com essa tanta de falcatrua aí... Ganhando dinheiro do povo aí... De equitar aí... Então vocês vão... Sofrer com isso? Será que... É... Vai haver uma mudança... Realmente? A gente tem que pensar... Tem que cogitar... Tem que discutir... Né? Porque... Movimentos... Surgem... A todo momento... Movimento surge a todo momento... Você tem que saber... Não só chegar... E apoiar o movimento... Você tem que pesquisar... Sobre aquele movimento... Tem que estudar aquela situação... Tem que... Estudar sobre a pessoa... Que está ali... Fazendo aquele movimento... Aquela agitação... Correr atrás de informações... Antes de apoiar... Qualquer coisa... Né? Você não pode ir apoiando... Assim... Do nada... Né? Será o que... Que esse cara... Está querendo... Com esse movimento... Será que é benefício próprio... Ou se é... Ele está pensando em um todo... Né? Então por isso que eu pergunto... Será que vai adiantar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? Será que... Vai ser bom... Ou ruim... Para a nação... Se chegar um dia... Os motoristas... Caminhoneiros... Pararem... Né? Fica aí essa pergunta... No ar... Tá bom? Estamos passando aqui... Acabamos de passar aqui... Pela... Pirassununga... Capital da cachaça... A 51... Quem tem a boa ideia... Paga nós... Paga nós 51... E dando sequência galera... Dando sequência... Que descer para a casa aqui... Graças a Deus... Carregadinho aqui... Vamos descer ali para o... QTH do Sussa... Depois de mais de... Eu acho que vai fazer... Vai fazer mais de 20 dias... Já que eu estou fora de casa aí... Não é? Veio a cristal ali... Dar aquele abraço... Aquele cheiro no cangote... Botar neném para brincar lá fora... Botar neném para brincar lá fora... Vai me dar um cheiro de cangote... Da cristal... Ha ha ha... Você está doido... Maluco... Então é isso aí galerinha... Olha aí... Olha os ratos aí... Já vamos montar um pardalzinho... Vamos montar um pardalzinho... Buzinarço para eles aí... Ha ha... Bando de sem vergonha... Esses daí não... Esses daí não... Esses daí são pião... Pionzinho velho... Rodado... Pau mandado... Aí fica aí... Chegando de peito aberto... Achando que é dono da razão... Tá bom galerinha? Hoje dia 4 do 5 da 2018... Às 4h39... Deixando aí no para-choque... Traseiro da... Do tomate... Do tomate... É... Butano... Ha ha ha... Pirassununga... Vai ficando o para-choque traseiro aí... E na dianteira... Nós estamos em busca aí... De... Porto Ferreira agora... De Luiz Antônio... Para a gente seguir viagem ali... Pela Rota do Baú... Falou galerinha... Até o próximo vídeo... Fiquem com Deus... E... Fui... Únimo... Tchau... 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 Obrigado.